Música Eu espero ansioso O esposo que no céu é ouvido Jesus Cristo Glorioso Que as boas Me traduzirá Música 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 Eu espero ansioso O esposo que no céu virá Jesus Cristo Glorioso Que as boas Me traduzirá Música 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 Eu estou ansioso, gostoso que do céu irá Jesus Cristo, glorioso que as portas Todo amor seria Oh Jesus, por nós morreste Com teu sangue nos compraste Do pecado nos salvaste Entre povos e nações Somos reis e sacerdotes Ao amador do universo Tu trouxeste amor excelso Para os nossos corações Tu trouxeste amor excelso Para os nossos corações Oh Jesus, tu és o forte Pois venceste o inferno e morte Preparaste grande sorte Aos teus santos e fiéis Voltarás a esta terra Triunfante e glorioso Voltarás, celeste esposo Tu voltarás, oh rei dos reis Voltarás, celeste esposo Tu voltarás, oh rei dos reis Tu voltarás, oh rei dos reis Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Voltarás, com grande glória aos fiéis dará vitória, pois honrarão a memória do teu nome, ó Senhor. Já se cumprem as promessas do fiel conserto eterno, glória, glória ao superno, glória a Deus, ó Criador. Glória, glória ao superno, glória a Deus, ó Criador. Música 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 Música